Música Cuidado aí Pia Pô cara, eu tô procurando a minha namorada Mas que coincidente, eu tô procurando a minha também Bah cara, e como que é a tua namorada? Então a minha assim ó, ela parece a branca de neve assim, branquinha, cinturinha fininha Os peitos de silicone assim, redondinho, boquinha carnuda, vermelhinha assim E tá com o vestidinho, Pia, aparecendo a popinha assim ó, uma delícia, uma delícia Cuidado o céu, cuidado o céu, esquece a minha namorada, vamos procurar a tua O preço, preço, preço ponto do dia